e aí rapaziada vocês evoca mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo diferente que nós gostaram mais ou menos mais ou menos Deus viu a mais bonita então a gente vai trazer mais um vídeo que vai ser o quem sou eu do futebol que a gente vai acessar o exemplo do Patrícia ele vai colocar na lesta e ele vai ter que adivinhar o que é esse aqui exatamente entendeu ele vai ter 6 chances para acertar se não acertar até a ceia você tem que chutar quem acertar e menos chance ganha desafio aproveita do vídeo começar já se inscreve no canal dá o like obrigado o que acontece só pode responder sim não e talvez sou jogador? não sou jogador? não sou uma entidade? calma tem um espírito caralho entidade é tipo CBF essas coisas não é um acontecimento no jogo? não é um acontecimento no jogo? olha isso é legal assim talvez cara é só uma coisa utilizada por um grupo mas não caralho sim 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 que legal passei menor em tempo é você foi muito vaga essa pergunta eu faço parte da partida? sim eu faço parte da partida? sim tecnicamente mais mas assim não talvez talvez caralho sim iiii gol? vou chutar gol? já chutou? sim é não caralho já errou e o vídeo tem uma chance é eu não posso ideia que eu pergunto os dois times tem? no final da partida? todos 35 tá pagando tá pagando padrinho caralho eu sou um forte de futebol sei lá não caralho 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 oh nossa quase gol bola vou que vamos pra segunda rodada tá 0x0 tá jogo difícil tá físico pra caralho nossa vamos passar vergonha agora nos desafios que nem é futebol assim literalmente não se inscreve não não se esqueça dê seu like e se inscreve aí porque a gente tá fazendo uns negócios diferentes pra ver se vocês gostam aaaah segunda rodada eu sou jogador não eu sou jogador nossa esqueci o jogo nossa que burro que eu fiz você viu? não musica no jogo faz e os 4x3 do jogo? faz eu sou ser humano? é dependendo da 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 eu sou um ser humano? não nossa tu dar de置ca de verdade? Minha colocação na partida é muito importante? Não. Você é da vaga. Eu sou recente no futebol? Não. Não? Recente não. Ah, já sei o que você achou. Não. Não. No último jogo do gato, os jogadores me utilizaram? Você me pergunta, tira uma f... É difícil, eu não sei. Eu tenho um apito. Apito... Se falar assim, não tem outra coisa que faz. Apito não. Eu não tenho um apito. Eu sou o poderinho mesmo. Puta. Não. Apito. Eu sou da cintura pra baixo? Ai, que burro. É uma ação. Pronto, deu uma dica. É uma ação. Que beleza. Agora você tem que chutar, né? Ah, eu acho que eu já sei. Ah, sou o seu. Você é o seu carrinho? Errou, mas era nesse carrinho. Não, não é. Com rodada, eu tô ganhando. Perdendo. Eu sou jogador? É. Eu sou jogador? Eu sou jogador? Eu sou jogador? Não. Que bosta. Não, eu jogo no Brasil? Não. Não, eu sou jogador. É. Eu sou maçã no jogo? Sim. Eu vou lá. É, estou jogando atualmente? Não. Não, não é dica. Essa é a terceira agora, né? Eu sou importante no jogo? Não. Sou muito famoso no Brasil? Sim. Já tá, já tá fazendo uns... Eu sou maçã que só jogador de linha não pode fazer ou o goleiro também pode? Qualquer linha pode fazer. Caralho. É, meu nome começa com R? Não. Meu nome começa com R? Seu nome? O nome da ação? Não. Merro. Essa é a questão. Você não conhece muito jogador. Nossa, eu não sou animada também. Tô tão bem. Não, de bom não, tá? Já vou falar as caras colocando um jogador inútil. É... Tem alguma coisa muito importante? Tem, hein? Pra cara. Ó. Sim. Tá, faz. Calma aí. Tem alguma coisa mais importante? Batação pra caralho, tipo é do galo. Tipo é do galo, meu. É do galo. É do galo. Eu tô no Brasil. Isso não tá maravilhoso? Não. Nossa. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, pra puta que pariu. Eu ia saber que é essa merda aqui. Pode, né? Você me fazer essa ação? Não. Não? Não. Vai. Você tem que chutar agora. Você já ganhou mesmo, mas chuta assim. Pode ser feito. Não. Você é burro, cara. Que loucura. O lado é mais bonito. Nossa. Ele não tá fazendo o que você faz. Nossa. Pio, pio. É uma ação. Eu ia falar de mim. Sabe o que significa? Eu ganhei. Posso falar que eu tenho a minha prenda que eu te soli? Qual? No próximo jogo, no próximo desafio de vocês de campo, quem perdesse no caso ia ter que vestir de mulher. Nossa, que amor. Mas eu tô na praia. Ou de bailarina, ou de alguma coisa, sem ser dançado. Eu gosto de tudo. Caraca, mano. Tem que pagar uma prenda nesse estado. E gravar lá na frente, todo mundo que tiver lá ia ser caracterizado. Ah, mas é o gelo, foda-se. É o gelo. Caraca. Então é isso aí. Ganhei. Ele vai pagar uma prenda em breve, vestido de mulherzinha na frente de muitas pessoas, sabe? Você vai adorar, hein? Então, se inscreve no canal, naquele like, escreve no nosso Insta aqui também, se inscreve. Então, se inscreve no nosso canal. Obrigado.